Floripa Airport e o Governo do Estado chegaram a um acordo sobre as taxas cobradas para que aeronaves oficiais pousem no aeroporto aqui na capital. Vou conversar novamente com o Rodrigo Cardoso, que vai trazer mais detalhes a respeito dessa informação. E que acordo foi esse, Rodrigo? Bom, Rogério, por este acordo firmado entre a Floripa Airport, que é a concessionária do aeroporto internacional, o Hercílio Luz e o Governo do Estado ficam isentas 100% da cobrança de tarifas pela Floripa Airport, as viagens do Governador do Estado, os deslocamentos em missões oficiais e também os atendimentos feitos pelas aeronaves da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nas operações policiais, de ocorrências policiais e também de busca e salvamento. Em contrapartida, a Floripa Airport conseguiu do Governo do Estado o compromisso de um policiamento ostensivo e de trânsito entre 6 horas da manhã e meia-noite na região próxima ao atual Aeroporto Internacional Hercílio Luz e também do novo terminal de passageiros que está em construção e que deve ficar pronto se o cronograma for cumprido em agosto do ano de 2019, agosto do ano que vem. Vale lembrar que essa isenção, ela era praticada quando o Aeroporto Internacional Hercílio Luz era administrado pela Infraero, a estatal que administra os aeroportos brasileiros. Quando houve a concessão para a Floripa Airport, essas isenções haviam sido então suspensas e aí o Governo do Estado tinha que pagar para utilizar o aeroporto e aí então chegou-se a esse acordo. 100% de isenções para as aeronaves da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e também para os deslocamentos oficiais do Governador do Estado de Santa Catarina.